Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 16 de outubro. O presidente Michel Temer tem agenda hoje aqui em Brasília. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente Michel Temer recebe logo mais aqui no Palácio do Planalto, às 10 horas da manhã, executivos do grupo Latam Airlines. E ontem o presidente comentou sobre o processo de canonização de 30 brasileiros feito pelo Papa Francisco. Esses brasileiros foram mortos por calvinistas holandeses no massacre de Canhaú e Uruaçu, em 1645, no Rio Grande do Norte. Eles foram mortos por exercerem a fé católica. Segundo o presidente, esses mártires deram a vida em nome da fé e da devoção. Ele conclui que a canonização desses mártires que foram vítimas de intolerância traz um importante ensinamento. Que sejamos todos mensageiros e construtores da paz e do entendimento. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Ney. Bom trabalho para você. E nesse domingo, dia 15, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer prestou uma homenagem aos professores pelo seu dia. Temer reafirmou ainda seu compromisso com a educação. Já o ministro da Educação, Mendonça Filho, fez um pronunciamento em homenagem aos professores. Ele anunciou o lançamento do Programa Nacional de Residência Pedagógica para a formação dos professores nas escolas. Estamos trabalhando para dar a esse profissional o reconhecimento e as condições de trabalho compatíveis com a missão que exerce. O governo do presidente Michel Temer já aprovou a reforma do ensino médio. E na nova base comum curricular, garantiremos mais apoio ao professor. O Ministério da Educação vai lançar, em 2018, o Programa Nacional de Residência Pedagógica para aperfeiçoar a formação dos professores nas escolas, Desde a graduação, vamos investir R$ 2 bilhões na promoção, formação e valorização da profissão docente. Apesar da grave crise econômica, este ano fizemos os repasses integrais para a educação básica. E, ao mesmo tempo, estamos cumprindo rigorosamente o cronograma de liberação dos recursos para as universidades e institutos federais. Estamos oferecendo mais R$ 2 milhões de vagas no ensino profissionalizante até 2018. Contratamos cerca de 4 mil profissionais para os hospitais universitários e ampliamos o FIES com mais R$ 300 mil contratos. Só no fomento à escola em tempo integral, estamos investindo mais de R$ 1 bilhão. Priorizar a educação é obrigação do governo. O pronunciamento do ministro da Educação foi marcado também por uma homenagem aos familiares das crianças atingidas no incêndio da creche Gente Inocente em Janaúna, Minas Gerais, no dia 5 de outubro. O ministro lembrou da professora que deu a vida para salvar crianças, Helei Abreu Batista. Segundo o ministro, a professora é uma heroína da educação brasileira. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A projeção de crescimento da economia melhorou e passou para 0,72%. A expectativa de inflação para esse ano teve uma leve alteração. Passou de 2,98% para 3%, que é o piso da meta. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. E a Receita Federal paga hoje o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2017. São R$ 3 bilhões disponíveis para os contribuintes. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. A consulta está disponível no site da Receita e no Receita Fone, no número 146. A compostagem é um processo de decomposição biológica que transforma restos de lixo orgânico em adubo. A técnica é utilizada em todo o mundo para devolver aos resíduos orgânicos o papel natural de fertilizar o solo. Para regular esse processo no país, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou uma resolução que cria critérios para garantir a segurança ao processo de compostagem. Toneladas de lixos que estavam prontos para ir para o aterro sanitário vêm para esta usina de compostagem em Ceilândia, no Distrito Federal. E muita coisa é reaproveitada. Entre 7 e 10% do que chega nestes caminhões são produtos recicláveis. E a seleção é feita por cerca de 200 catadores, que se revezam em três turnos. Dona Maria da Conceição trabalha aqui há 15 anos e sabe bem a importância que o seu serviço tem para o meio ambiente. Nós estamos tirando da rua o lixo, porque daqui vai ali para o rejeito, aí vai para o aterro, muito melhor. A usina funciona há mais de 30 anos e processa todos os dias cerca de 600 toneladas de lixo. O que sobra depois da seleção de recicláveis é triturado e vira compostagem, este tipo de adubo. De todo o lixo que chega, somente 30% é transformado em compostagem. O restante não tem como ser aproveitado e é mandado para o aterro. Estas leiras de composto orgânico ficam aqui por 90 dias para o processo chamado de maturação. Depois desse tempo, o material é peneirado novamente para a retirada de objetos sólidos. Aí já está pronto para ser usado na agricultura. O produto é doado para agricultores da região. Cada um pode receber até 90 toneladas por safra. Aqui nós conseguimos diminuir a quantidade de lixo enviados para o lixão ou para o aterro sanitário de Brasília, de forma a maximizar o tempo de vida do aterro e também fornecer uma reciclagem dessa matéria orgânica. No Brasil, a reciclagem da parte orgânica do lixo é inferior a 2%. E agora o governo quer estimular esse tipo de atividade. Para isso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou uma resolução que estabelece critérios para o controle ambiental do processo de compostagem. Isso porque, devido ao risco de contaminação, nem todo lixo pode ser transformado em adubo orgânico. Uma das coisas que essa norma institui, que antes não tinha, é a obrigatoriedade de controlar a temperatura e de se atingir um tempo, um período de temperatura alta, mínimo, para higienizar o composto, eliminar riscos à saúde, eliminar patógenos que possam estar presentes nos resíduos e se produzir um composto de qualidade para uso seguro. E para quem já está no ramo da compostagem, a resolução traz mais garantias de que o produto não tem nenhum risco para a população. Essa resolução é muito importante porque ela vai regular, em âmbito federal, os critérios da compostagem. Então ela vai instituir parâmetros mínimos, parâmetros máximos de contaminantes a existirem no composto orgânico, trazendo segurança de uso do agricultor e do consumidor que vai consumir esse produto. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho